Comercial Meio Marés Vivas Comercial Meio Marés Vivas Em direto da Praia do Cabedelo Os festivaleiros já começaram a entrar Em casa, no carro, em todo lado E também aqui no Meio Marés Vivas Já cá estamos Edição número 13 Não metemos azar Temos a nossa Ana Moura Sim, porque ela também já é a nossa É da Rádio Meio Comercial Como madrinha Para ficarmos a par de todas as novidades Para esta edição Nada melhor do que Duas Caras do Norte Vamos começar pelo Jorge Lopes da PEV Jorge, novidades para esta edição número 13 Do Meio Marés Vivas Novidades temos muitas Temos finalmente um recinto maior Com mais comodidade para as pessoas E sobretudo muita animação Palcos novos Temos o Cureto Caixa Que vai ser um momento incrível E temos artistas novos Artistas que vêm cá este ano Temos estreias Absolutas Temos estes grandes headliners John Legend Lenny Kravitz The Script Jamie Cullen Ana Moura Prometem concertos incríveis E que as pessoas Acho que se vão divertir muito Temos a melhor edição de sempre É uma edição histórica É a melhor de sempre Sem dúvida A nossa Marta Santos Também é cara do Porto Martinha Já temos ainda por cima também Lenny Kravitz O dia esgotadíssimo Isto vai ser uma grande edição Esgotadíssimo E com direito a meet and greet Para os ouvintes da Rádio Comercial Temos também A nossa Varanda Douro Este ano Estejam muito Muito atentos Ao Olhar a Borla Manel Porque é um privilégio Assistir a este festival Com esta vista incrível Aqui do Spotta Comercial Temos visto o festival A crescer E no fim de cada edição Nós pensamos Melhor é impossível E é Conseguem-nos sempre Surpreender Com nomes incríveis E ainda bem Que este ano Alargaram A lotação do recinto Porque não é a primeira vez Que fica muita gente fora E tudo isto A preços Muito contidos Portanto Parabéns Melo Marés Vivas Com a Comercial Estamos aí para mais um ano E se calhar Já vamos cantar o hino É Melo Marés Vivas No Cabedelo Cabedelo Aparece Comercial Melo Marés Vivas Comercial Melo Marés Vivas Em direto Da Praia do Cabedelo